Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, caros representantes. Eu não posso estar mais de acordo quando o Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios diz que se não fosse a ação dos municípios o déficit era ainda maior. De facto, assim é, porque os municípios têm mostrado uma racionalização na sua gestão. E por isso também gostava aqui de reforçar que nem todos os municípios são iguais. Há municípios pagadores, há municípios devedores e há municípios muito devedores. E temos que ter isso em consideração. Mas esta proposta do Lei do Orçamento para 2013 vem afirmar muito claramente, e eu reforço aquilo que disse na minha intervenção, vem afirmar muito claramente de uma forma depreciativa que os municípios são maus pagadores. E não é verdade. Felizmente não são todos iguais. E eu sei de que falo porque o meu município está naquela franja dos muito devedores. E acho que nem todos devem ser bitulados da mesma forma. Sr. Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, Eu acho e reafirmo que o Governo não pode meter tudo no mesmo saco. E por isso gostava de me reportar para a Lei dos Compromissos. E de perguntar, Sr. Vice-Presidente, se esta proposta do Orçamento de Estado para 2013, que é apresentada pelo Governo, acolhe as dificuldades já assinaladas pela Associação Nacional de Municípios, portugueses, que são públicas relativamente à Lei dos Compromissos, às dificuldades que os municípios vão tendo decorrentes dessa lei para fazer a sua gestão corrente, e se os senhores, caso não se verifique, caso achem, considerem que não estão contempladas aquelas que são as vossas preocupações, se os senhores têm aqui propostas para nos deixar. Muito obrigada, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente.